Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez. E hoje trazendo uma questão aqui de concurso público, tá? E essa questão fala de análise combinatória no tópico ali de princípio fundamental da contagem. Dá uma olhada aqui no quadro, ó. Se quiser pintar a tela aí, se quiser dar um pause, tem vontade de resolver. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui comigo. Diz o seguinte, ó. Pedro precisa criar uma senha de seis algarismos. O primeiro deve ser par. O segundo deve ser primo. O terceiro precisa ser o seis. O quarto deve ser limpa. O quinto é igual ao quarto. E o sexto é zero. Quantas senhas são possíveis? Bom, questão clássica aí de princípio fundamental da contagem. Mas é muito tranquilo de fazer. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou organizar aqui seis tracinhos representando aqui os seis algarismos, tá? Então eu tenho seis algarismos que Pedro tem que criar. Só que tem que obedecer esse critério aqui. Olha aqui, ó. O primeiro deve ser par. Galera, algarismos é sempre do zero até o nove. Eu tenho um total ali de dez algarismos. Do zero até o nove. Mas tem um detalhe. Como o algarismo aqui, o primeiro, ó. O primeiro deve ser par. Quais são os algarismos pares que existem? Olha, o zero, dois, quatro, seis e oito. Então eu tenho cinco possibilidades para iniciar essa senha. No caso eu não, né? O Pedro. Ele tem cinco possibilidades. Eu vou colocar aqui, ó. A quantidade de possibilidades. Que são cinco. Alguém pode pensar. Mas, Reinaldo, cinco não é ímpar? Beleza. Claro, cinco é ímpar. Só que aquele cinco ali não é o número que eu vou começar essa senha. E sim a quantidade de possibilidades que eu tenho. Pode ser o zero, dois, quatro, seis e oito. Beleza? Cinco possibilidades. É isso. O segundo deve ser primo. Olha, quantos são os algarismos primos? O primeiro é o dois, né? O único número par que é primo. Ele é o primeiro primo. O segundo é o três. Depois é o cinco. Depois é o sete. Eu não tenho outro. Alguém pode falar nove. Mas não. Nove é divisível por três. E se o número tem divisores que não são... Que não é ele mesmo e o um, ele não é primo. Tá legal? Então por que o sete é primo? Porque ninguém divide o sete, a não ser o próprio sete e um. Por que o cinco é primo? Porque ninguém divide o cinco, a não ser o cinco e um. Show? Então dois, três, cinco e sete. Eu tenho quatro possibilidades pra cá, ó. Quatro. O terceiro precisa ser o seis. Aqui tem que ser o seis. Se tem que ser o seis, eu não tenho opção. Eu só tenho que colocar o seis. Então eu tenho aqui... Na verdade, não é que eu não tenho opção. Eu só posso digitar o seis. Então eu só tenho uma... Só tenho um aqui, ó. Seis, tá? Aqui se eu sei que tem que ser o seis, eu só posso apertar o seis. No caso, Pedro. Show? Continuando. O quarto deve ser ímpar. Bom, então aqui tem que ser um algarismo ímpar. Eu tenho um, três, cinco, sete, nove. Eu tenho cinco algarismos ímpares também que cabem ali, nesse critério. Então aqui tem cinco possibilidades. O quinto é igual ao quarto. Olha só, esse algarismo que eu colocar aqui tem que ser igual a esse. Se eu coloquei aqui, por exemplo, o sete, aqui eu só posso colocar o sete. Se eu coloquei aqui o nove, aqui eu só posso colocar o nove. Então eu só tenho uma opção para cá. Que opção é essa? Repetir aquele carinha que está aqui. Show? É isso. Vamos lá então, ó. E o sexto é zero. Aqui, ó, é zero. Se é zero, eu só tenho também uma opção. Que opção é essa? Colocar o zero ali. Show de bola? Então, pelo princípio fundamental da contagem, o que me diz? Eu vou pegar aqui todas as opções dentre esses eventos, tá? E vou multiplicar, ó. Cinco vezes quatro, vezes um, vezes cinco, vezes um, vezes um. Isso daí vai me dar a quantidade total de senhas possíveis. Cinco vezes quatro dá vinte, vezes um dá vinte. Vezes cinco, cem. Vezes um, cem. Vezes um, cem. Então, tem cem senhas possíveis com esse critério aqui. Beleza? Espero muito ter ajudado. Pode apresentar a tela aí, ó. Dá uma olhadinha. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E se quiser estudar comigo, não só análise combinatória, mas toda matemática, matemática básica e raciocínio lógico voltado para concurso público, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Método Rei da Matemática. Estou te esperando por lá. Um abraço.